Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos Capítulo 14 Apelo pela Verdade e Lealdade Todos vós sois irmãos 8 de março de 1895 Preciso falar aos meus irmãos de perto e de longe. Não posso ficar calada. Eles não estão trabalhando segundo princípios corretos. Não devem julgar os que estão em posições de responsabilidade, que sua importante posição os torna homens de juízo infalível. Todas as obras dos homens estão sob a jurisdição do Senhor. Será completamente seguro os homens considerarem que no Altíssimo há conhecimento. Os que confiam em Deus e em sua sabedoria, e não na deles mesmos, estão andando em veredas seguras. Nunca julgarão estarem autorizados a tapar a boca nem mesmo do boi que trilha o grão. E quão ofensivo é os homens controlarem o agente humano que está em sociedade com Deus, e a quem o Senhor Jesus convidou. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu julgo é suave, e o meu fardo é leve. Nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. O Senhor não colocou nenhum de seus agentes humanos sob a ordem arbitrária ou domínio daqueles que não passam eles próprios de mortais sujeitos ao erro. Ele não deu aos homens o poder de dizer, fareis isto e não fareis aquilo. Mas é exercido em Beralcric um poder que Deus não deu, e Ele julgará os que assumem essa autoridade. Tem eles algo do mesmo Espírito que levou o Zá a lançar mão da arca para segurá-la, como se Deus não pudesse cuidar de seus símbolos sagrados. Muito menos poder e autoridade humanos devem ser exercidos para os agentes humanos. Irmãos, deixai que Deus governe. A obra para este tempo A grande obra para este tempo exige que os homens vão a qualquer parte, tanto perto como longe, nos caminhos e valados para difundir a luz, apresentando as palavras da vida. Pois Deus, sobre um homem ou um grupo de homens, tomar essa obra em suas mãos, como se os obreiros, a propriedade particular de Deus, devesse estar sob seu domínio? Os negócios ligados à obra de Deus em todo e qualquer ramo exigem homens que estejam trabalhando em harmonia com Deus, pois o poder e o êxito na obra só poderão ser obtidos pela cooperação do humano com o divino. Sem que haja a melhor evidência de que uma pessoa compreenda as coisas celestiais e eternas, não deve ela ser autorizada a ministrar em questões relacionadas com a obra, que diz respeito à salvação das almas por quem Cristo morreu. As mãos e cérebros não santificados já têm sido confiado demasiado poder e muitas mudanças imprudentes se têm feito que não estão de acordo com a vontade e os caminhos de Deus. Nenhum homem é um juiz apropriado do dever de outro homem. O homem é responsável para com Deus, e quando homens finitos e sujeitos ao erro tomam em suas mãos a jurisdição de seus semelhantes, como se o Senhor os houvesse comissionado para levantar ou abater, todo o céu se enche de indignação. Estranhos princípios estão sendo estabelecidos com relação ao domínio da mente e das obras dos homens por juízes humanos, como se esses homens finitos fossem deuses. E o que acontece com alguns dos que levam essas sagradas responsabilidades? Homens que não têm mentalidade espiritual, que não são consagrados a Deus, não têm a comissão a cumprir, nem autoridade a exercer relativas à vontade ou a ação de seus semelhantes. Mas, a menos que os homens estejam diariamente em comunhão com Deus, em vez de buscá-lo com todo o coração para estarem habilitados para o trabalho, assumirão poder ditatorial sobre a consciência dos outros. O senso da presença divina encheria de respeitoso temor e subjulgaria a alma, mas isso não tem eles. Sem o amor de Deus aquecer a alma, o amor aos homens esfria. Seu coração não se comove à vista da desgraça humana. O egoísmo tem deixado o corruptor a impressão na vida e no caráter, e alguns nunca perderão essa imagem e inscrição. Deve a obra da causa de Deus ser confiada a tais mãos? Devem as almas por quem Cristo morreu ser manipuladas segundo a vontade de homens que recusaram a luz que lhes foi dada pelo céu? Devemos temer as leis feitas pelos homens e os planos e métodos que não estão de acordo com os princípios da palavra de Deus quanto à relação do homem para com o seu companheiro. Todos vós sois irmãos. A presente ordem de coisas deve mudar. A presente ordem de coisas deve mudar, ou a ira de Deus cairá sobre seus instrumentos que não estão trabalhando nas fileiras de Cristo. Tem o Senhor dado a qualquer um de vós a comissão de dominar sobre a sua herança? Essa tal espécie de trabalho tem se infiltrado durante anos. Deus vê tudo isso e disso se desagrada. Quando os homens se interpõem entre Deus e seus agentes humanos, desonram a Deus e prejudicam as almas dos que necessitam verdadeiro encorajamento, simpatia e amor. Sou constrangida a apelar aos nossos obreiros, seja qual for vossa posição. Não dependais de homens, nem façais da carne em vosso braço. Sou impelida pelo Espírito de Deus a dizer-vos, a vós que tem desligação com a obra do Senhor. Nunca vos esqueçais de que dependeis inteiramente de Deus. E se passardes uma hora ou um momento sem confiar em sua graça, sem conservar o coração aberto para receber a sabedoria que não é terrena, tendo a certeza de que sem Cristo nada podeis fazer, não sereis capazes de distinguir entre o fogo comum e o sagrado. Palavras de caráter muito proibido fuzilarão de vossos lábios para destruir a esperança, a coragem e a fé. Assim está escrito nos livros do céu. Vossas palavras não foram inspiradas por Deus, mas pelo inimigo que machucou e feriu a Cristo na pessoa de sua possessão adquirida. Almas de infinito valor foram tratadas com indiferença, desviadas, deixadas a lutar sob a tentação e forçadas a entrar no campo de batalha de Satanás. Os professos amigos de Jó eram fracos confortadores, tornando o seu caso mais amargo e insuportável, e Jó não era culpado como eles supunham. Os que estão sob a dor e a angústia de seus próprios malfeitos, enquanto Satanás procura levá-los ao desespero, são justamente as pessoas que mais necessitam de auxílio. A intensa agonia da alma vencida por Satanás e que se sente derrotada e indefesa, quão pouco é compreendida pelos que deviam atender com terna compaixão aos que erram. Muito digna de piedade é a condição do que sofre sob o remorso. É ele como alguém aturdido, cambaleando, afundando num pó. E muitos dos que supõem justos tornam-se confortadores e irritantes, agem ásperamente com essas almas. Ao manifestarem essa dureza de coração, ofendendo e oprimindo, estão fazendo a mesma obra que Satanás se deleita em fazer. A alma provada e tentada não pode ver nada claramente. A mente está confusa, não sabe justamente que passos deve dar. Orra, então, nenhuma palavra seja proferida que cause dor mais profunda. Como lidar com os que erram? Nosso Salvador disse, Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mistério que vem os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece, se algum homem tiver cem ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as noventa e nove em busca da que se desgarrou? E se porventura a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas noventa e nove que se não desgarraram. Assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se percam. Eu não vim, disse Cristo, chamar os justos, vós que não sentis necessidade de arrependimento, mas sim os pecadores ao arrependimento. Os que são obreiros de Deus trabalharão nas fileiras de Cristo. Muita pobre alma há que é mal compreendida, não é apreciada, cheia de tristeza e agonia, uma ovelha perdida, extraviada. Sua mente está anuviada, não pode achar a Deus, e dela se apossa uma incredulidade quase sem esperanças. No entanto, tenharam um desejo intenso e anelante de perdão e paz. Ao vos ser apresentado esse quadro, pode ser feita a pergunta, não haverá cristãos a quem tal pessoa se possa dirigir em busca de alívio? A esta pergunta, Deus responde, tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente ativirei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Um farisaísmo frio e de coração endurecido se tem apossado de muitos professos seguidores de Cristo, e o amor de Jesus está morto. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz o que tenho sete espíritos de Deus e as sete estrelas, eu sei as tuas obras, que tens nome de que vive e estás morto. Seja vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Aqui é resolvido o problema. As pessoas aqui descritas tiveram luz que as teria habilitado para obras inteiramente diversas se houvessem seguido a luz e houvessem fortalecido as coisas remanescentes que estavam prestes a morrer. A luz que lhes brilhava no coração quando Jesus desfalou a alma perdoados te são os teus pecados, poderiam eles ter conservado viva ajudando os que necessitavam de auxílio. A obra a ser feita é claramente especificada. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Muitos têm ouvido e recebido a palavra da vida e têm sido fortemente movidos pela verdade, mas têm permitido que sua alma fique fria, sua fé apagada pela justiça própria, pela presunção e pelo orgulho da posse de um conhecimento da verdade que eles deixam de praticar. A verdade não é posta em prática, perde seu poder. O coração se fecha para sua influência divina, e aqueles que deviam ser obreiros de Cristo estão ociosos, e as almas que eles poderiam ajudar são deixadas em desânimo, trevas e desespero. Ajudai as almas que naufragam. Almas há que estão definhando por falta de simpatia. Definham por falta do pão da vida, mas não têm confiança para tornar conhecida a sua grande necessidade. Os que levam responsabilidades em conexão com a obra de Deus devem compreender que estão sob a mais solene obrigação de ajudar a essas almas e estariam preparados para ajudá-las caso eles mesmos tivessem retido a influência branda e subjugadora do amor de Cristo. Será que estas pobres almas prontas a perecer deles esperam auxílio? Não. Esperaram até não terem mais esperança de auxílio dessa parte. Não veem uma mão estendida para salvar. Assim me foi apresentada a questão. um homem afundando lutando em vão com as ondas descobre um barco e com as últimas forças que lhe restam consegue alcançá-lo e se apega a sua borda. Tão fraco está que não pode falar mas a agonia estampada em seu rosto despertaria piedade em qualquer coração tocado de humana ternura. Mas estendem os ocupantes do barco as mãos para o erguer e por dentro? Não. Todo o céu observa ao empurrarem esses homens as mãos fracas que se agarram e um ser sofredor afunda sob as vagas para não mais se levantar. Tal cena tem se repetido vezes seguidas. Tem sido testemunhada por aquele que deu sua vida para resgatar justamente tais almas. O Senhor tem estendido sua própria mão para salvar. O próprio Senhor tem feito a obra que ele deixou para o homem fazer no revelar a piedade e compaixão de Cristo para com os pecadores. Jesus disse Um novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós que também vós uns aos outros vos ameis. A cara onde nós revela o calvário as profundezas desse amor. Há almas em trevas cheias de remorso dor e angústia que ainda sentem que Deus é justo e bom. O Senhor lhes conserva viva no coração a centelha da esperança. A pobre e obscurecida alma pensa se eu tão somente me pudesse apresentar diante de Deus e pleitear meu caso ele a piedar se ia por amor de Cristo e esse terrível temor e agonia seriam aliviados. Tem procurado falar aos homens e tem sido rudimente repelida reprovada e escarnecida por seus supostos amigos. Algumas vezes as reprovações amontoadas sobre a sua cabeça quase têm destruído a última centelha de esperança. A alma côncia de sinceras e honestas intenções verifica que tem menos a temer de Deus do que dos homens que têm coração de aço. A alma afligida pela agonia humana desvia-se do falso juízo e da condenação de homens que não podem ler o coração e a si mesmo assumem a responsabilidade de julgar aos seus semelhantes. Volta-se para aquele que não tem uma sombra de mau entendimento, aquele que conhece todos os impulsos do coração que está familiarizado com todas as circunstâncias de tentação. Deus conhece cada ato da vida passada e a si mesmo ao considerar tudo isso está a alma atribulada pronta para lhe confiar seu caso sabendo que ele é um Deus de misericórdia e compaixão. Caiamos nas mãos de Deus Quando se ordenou a Davi que escolhesse o castigo do seu pecado, ele disse Caiamos nas mãos do Senhor porque muitas são as suas misericórdias mas nas mãos dos homens não caia eu. Ele achou que Deus conhecia a luta e a angústia da alma. Quando alguém é habilitado a obter um vislumbre do caráter de Deus não vê nele o espírito insensível e vingativo manifestado pelos agentes humanos vê que a aflição e as provas são os meios designados por Deus para disciplinar seus filhos e desensinar o caminho para que se apeguem à sua graça. Quem há entre vós que tema a Jeová e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus ao ser o pobre desviado conduzido ao rio do amor de Deus exclama quando me tiver provado sairei com o ouro purificado a alma sofredora se torna paciente confiante triunfante em Deus sob circunstâncias adversas pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus para espiar os pecados do povo porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu pode socorrer aos que são tentados visto que temos um grande sumo sacerdote Jesus filho de Deus que penetrou nos céus retenhamos firmemente a nossa confissão porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas porém um que como nós em tudo foi tentado mas sem pecado chegamos pois com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno verde irmãos que nunca haja em qualquer de vós um coração mal e infiel para se apartar do Deus vivo quando o homem infinito e sujeito ao erro dá provas de se considerar de maior importância do que Deus quando se julga justo mas não manifesta a brandura de espírito que caracterizou a vida de nosso Senhor Jesus podemos saber que a não ser que se arrependa o castiçal será imediatamente removido de seu lugar todo o céu está atônito ante a terrível indiferença dos agentes humanos homens que são tentados a cair em pecado e necessitam de perdão estão a si mesmo cheios de suficiência própria e são insensíveis para com um irmão que caiu nas ciladas do inimigo e cuja necessidade e perigo deviam causar simpatia cristã e esforço para lhe firmar os pés sobre a sólida rocha um engano fatal há no espírito humano um engano muito temível e fatal porque homens estão em posição de confiança ligados com a obra de Deus exaltando-se acima da sua própria consideração e não discernem que outras almas igualmente tão preciosas à vista de Deus como a deles são negligenciadas tratadas com aspereza magoadas feridas e deixadas a morrer é preciso poder convertidor de Deus sobreviver aos homens que lidam com as coisas sagradas e no entanto são incapazes por alguma razão que Deus conhece melhor de distinguir entre o fogo sagrado que Deus mesmo acendeu e o fogo estranho que eles oferecem esse fogo estranho é tão desonroso a Deus como o que foi apresentado por Nadab e Abiú o fogo sagrado o fogo sagrado do amor de Deus tornaria os homens brandos bondosos compassivos para com os que estão em perigo os que transigem com palavras cortentes altivas estão realmente dizendo sou mais santo do que tu não vês-me em exaltada posição mas a posição não faz o homem e a integridade de caráter o espírito de Cristo que o torna grato nada interesseiro sem parcialidade sem hipocrisia e para Deus isto é que tem valor há aqueles cuja vida está escondida com Cristo em Deus diz o Senhor eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado os teus muros estão continuamente perante mim para todos os que estão em posição de responsabilidade tem uma mensagem proferida pela boca do Senhor o capítulo cinquenta e cinco diz a isso estudai este capítulo e nenhum ser humano considere estar acima dos seus cobreiros por maiores responsabilidades estarem envolvidas em seu ramo de trabalho se ele for como Daniel e buscar a força que só pode vir de Deus para poder representar não a si mesmo não suas imperfeições nas práticas egoístas e fraudulentas mas a verdade e injustiça não terá um vestígio de orgulho ou importância própria mas será dominado pelo espírito da sabedoria de Deus o fogo sagrado e o estranho representará a santidade da obra magnificará a verdade e sempre apresentará diante dos homens e dos anjos o santo perfume do caráter de Cristo este é o fogo sagrado que Deus mesmo acendeu tudo que disto se desviar é fogo estranho detestável para Deus e tanto mais ofensivo quanto a posição de alguém na obra envolva maiores responsabilidades tenho uma mensagem de Deus aos pecadores de Sião a aqueles a quem Cristo diz se vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus precisais oferecer sempre fogo sagrado pois então as obras de Cristo seu amor sua misericórdia e sua justiça acenderão diante de Deus como uma nuvem de santo e fragrante incenso inteiramente aceitável mas fogo estranho tem sido oferecido no emprego de palavras ásperas na arrogância na exaltação própria na justiça própria na autoridade arbitrária no tiranizar na opressão ao restringir a liberdade do povo de Deus sujeitando-os por meio de vossos planos e regras que Deus não traçou nem lhe vieram à mente todas essas coisas são fogo estranho não reconhecido por Deus sendo uma contínua detrupação de seu caráter tenho uma mensagem para vós buscai ao Senhor enquanto se pode achar invocai-o enquanto está perto deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor que se compadecerá dele torne para o nosso Deus porque grandioso é em perdoar porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos nem os vossos caminhos os meus caminhos diz o Senhor porque assim como os céus são mais altos do que a terra assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não torna mas rega a terra e a faz produzir e brotar e dá semente ao semeador e pão ao que come assim será a palavra que sair da minha boca ela não voltará para mim vazia antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei o juízo se tornou atrás e a justiça se pôs de longe porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar sim a verdade desfalece e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado e o Senhor ouviu e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça e viu que ninguém havia e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve porque se revestiu de justiça como de uma couraça e pôs o elmo da salvação na sua cabeça e tomou vestidos de vingança por vestidura e cobriu-se de zelo como de um manto então temerá o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol vindo o inimigo como uma corrente de águas o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira e virá um redentor a Sião e aos que se desviarem da transgressão em Jacó diz o Senhor não terás outros deuses diante de mim Granville Austrália setembro de 1895 não acho sossego de espírito cena após cena é me apresentada em símbolos e não tenho sossego enquanto não comece a escrever a questão no centro da obra estão as questões sendo amoldadas de tal maneira que todas as instituições estão seguindo o mesmo rumo e a própria associação geral se está corrompendo com sentimentos e princípios errôneos na elaboração dos planos manifestam-se os mesmos princípios que tem dominado as coisas em Battle Creek por bom espaço de tempo foi-me mostrado que a nação judaica não foi levada repentinamente a sua condição de pensamentos e práticas de geração em geração forjavam falsas teorias seguiam princípios opostos à verdade e combinavam com sua religião pensamentos e planos que eram o produto de espíritos humanos as invenções humanas tornaram-se supremas os santos princípios dados por Deus são apresentados como sendo fogo sagrado mas o fogo comum é usado em lugar do sagrado planos contrários à verdade e à justiça são introduzidos de maneira sutil sob a alegação de que isto deve ser feito porque é para o avanço da causa de Deus mas são as invenções dos homens que levam à opressão injustiça e impiedade a causa de Deus está livre de toda a mancha de injustiça não pode ela obter vantagem roubando os membros da família de Deus sua individualidade ou seus direitos todas essas práticas são aborrecíveis a Deus ele não inspira práticas tais como as que são adotadas em vossos concílios com respeito à publicação de livros o senhor não aceita tais transações a prosperidade não acompanha tais ações os homens que estão ligados com a sua obra têm tratado com injustiça e é tempo de fazer alto lide o homem com o homem segundo os princípios dos dez mandamentos não ignorando esses princípios nas transações comerciais falsas proposições são consideradas verdade e justiça e então tudo é feito de tal maneira que ponha em execução essas proposições que não estão de acordo com a vontade de Deus sendo antes uma deturpação de seu caráter o grande santo e misericordioso Deus nunca se ligará a práticas desonestas não vindicará nenhum traço de injustiça tem os homens tirado injusta vantagem sobre aqueles que lhe supõem estarem sob sua jurisdição determinaram coagir os indivíduos governariam ou arruinariam não haverá mudança material até que haja um decidido movimento no sentido de trazer uma diferente ordem de coisas não sejam adotados em qualquer de nossas instituições planos ou métodos que prendam o espírito e o talento sob o domínio do juízo humano pois esta não é a ordem de Deus Deus tem dado aos homens talentos de influência que só a ele pertencem e não pode haver maior desonra a Deus do que um agente finito por os talentos de outros homens sob o seu absoluto controle mesmo que os benefícios deles auferidos sejam usados para vantagem da causa em tais arranjos o espírito de um homem é governado pelo espírito de outro e o agente humano é separado de Deus e exposto à tentação tendem os métodos de Satanás para um fim tornar homens escravos de homens e quando assim acontece a confusão a desconfiança o ciúme as más suspeitas disso resultam tal atitude destrói a fé em Deus e nos princípios que devem dominar para expurgar o engano e toda espécie de egoísmo e de hipocrisia o poder despótico o poder despótico que se tem desenvolvido como se a posição tivesse feito dos homens deuses faz-me temer e deveria causar temor é uma maldição onde quer e por quem quer que seja exercido esse domínio sobre a herança de Deus criará tal desagrado da jurisdição humana que resultará em um estado de insubordinação o povo está aprendendo que não se pode confiar aos homens que detêm elevadas posições de responsabilidade formar e amoldar o espírito e o caráter de outros homens o resultado será a perda da confiança até mesmo na direção de homens fiéis mas o senhor suscitará trabalhadores que reconheçam sua própria insignificância sem o auxílio especial de Deus século após século vem Jesus concedendo seus bens à sua igreja na época do primeiro advento de Cristo ao nosso mundo exerciam os homens que compunham o sinédrio sua autoridade dominando os homens segundo sua vontade assim as almas por quem Cristo deu a vida a fim de libertá-las da servidão de Satanás eram colocadas de outra forma em sujeição a ele reconhecemos nós individualmente a nossa verdadeira posição a de que como servos assalariados de Deus não devemos barganhar nossa mordomia temos uma responsabilidade individual diante do universo celeste quanto a administrar o depósito que por Deus nos foi confiado nosso próprio coração deve ser despertado devem nossas mãos ter algo a repartir das rendas que Deus nos confiou os mais humildes de nós podem ser agentes de Deus usando seus dons para a glória de seu nome aqueles que aproveitam seus talentos ao máximo de sua capacidade podem apresentar suas ofertas a Deus como uma dádiva sagrada que diante dele seja como que incenso fragrante é dever de cada pessoa cuidar de que seus talentos sejam devolvidos com vantagem como uma dádiva que ela deve devolver tendo feito o máximo para melhorá-la o espírito de domínio está se estendendo até os presidentes de nossas associações se um homem ansioso de exercer seus próprios poderes procura ter domínio sobre seus irmãos achando que foi investido de autoridade para fazer de sua vontade o poder dominante o melhor e único rumo seguro é removê-lo para que não haja maior mal e ele perca sua própria alma e põe em perigo a alma de outros todos vós sois irmãos a disposição de mandar sobre a herança de Deus causará reação a menos que esses homens mudem de atitude os que têm autoridade devem manifestar o espírito de Cristo devem lidar como ele lidaria com cada caso que requer atenção devem ir possuídos do espírito santo a posição de um homem não o torna um jota ou um tio maior à vista de Deus é só o caráter que Deus toma em consideração a bondade a misericórdia e o amor de Deus foram por Cristo proclamados a Moisés esse era o caráter de Deus quando os homens que professam servir a Deus lhe ignoram o caráter paternal e se apartam da honra e da justiça ao lidar com seus semelhantes Satanás exulta pois ele lhes inspirou seus atributos estão seguindo no rumo do romanismo nas pegadas do romanismo aqueles a quem se ordena representar os atributos do caráter do Senhor saem da plataforma bíblica e em seu próprio juízo humano inventam regras e resoluções para forçar a vontade de outros os inventos para forçar os homens a seguir as prescrições de outros homens estão instituindo uma ordem de coisas que anula a simpatia e a terna compaixão que cega os olhos para a misericórdia a justiça e o amor de Deus a influência moral e a responsabilidade pessoal são pisadas a pés a justiça de Cristo pela fé tem sido passada por alto por alguns pois é contrária ao seu espírito e a toda experiência de sua vida governar governar tem sido sua atitude satanás tem tido a oportunidade de se fazer representar quando alguém que professa ser representante de Cristo se dá a um trato áspero e a impelir homens a situações difíceis os que assim são oprimidos ou romperão todos os grilhões da restrição ou serão levados a considerar a Deus como um duro Senhor alimentam maus sentimentos contra Deus e a alma dele se aliena justamente como Satanás planejou que fosse essa dureza de coração da parte de homens que pretendem crer na verdade Satanás lança a conta da influência da própria verdade e assim homens ficam desgostosos e se afastam da verdade por esta razão não deve nenhum homem ter responsável ligação com nossas instituições se pensa não ser questão importante ter ele um coração de carne ou um coração de aço alguns homens pensam estar representando a justiça de Deus mas não lhe representam a ternura e o grande amor com que ele nos amou suas invenções humanas que se originam nos especiosos estratagemas de Satanás parecem suficientemente justos aos olhos cegos dos homens porque são inerentes a sua natureza uma mentira crida e praticada para ele se torna uma verdade assim se realiza o propósito das instrumentalidades satânicas de que os homens chegassem a essas conclusões pela operação de suas próprias mentes inventivas mas como caem os homens em tal erro começando com falsas premissas e então fazendo com que tudo prove que a verdade é erro em alguns casos os primeiros princípios tem uma medida de verdade entrelaçada com o erro mas não leva a qualquer ação justa e este é o motivo de os homens serem desviados para poderem reinar e tornar-se uma força empregam os métodos de satanás para justificar seus próprios princípios exaltam-se como homens de juízo superior e têm permanecido como representantes de deus são eles deuses falsos sob que bandeira 24 de setembro tudo em nosso mundo está em agitação os eventos futuros lançam suas sombras adiante verdadeiramente ameaçadores são os sinais dos tempos não há segurança em coisa alguma que seja humana ou terrena os quatro anjos seguram os quatro ventos um momento de trégua tem-nos sido graciosamente dado por deus todo o poder que nos é emprestado por deus seja físico mental ou moral deve ser sagradamente alimentado para fazer a obra que nos foi designada em favor de nossos semelhantes que perecem em sua ignorância a advertência deve ir a todas as partes do mundo não deve haver demora rapidamente se estão os homens arregimentando sob a bandeira que escolheram desassossegadamente aguardando e vigiando os movimentos de seus chefes há os que vigiam e aguardam e estão trabalhando pela vinda do senhor enquanto outro grupo está rapidamente se enfileirando nas linhas que estão sob o comando do primeiro grande apóstata espera um deus na humanidade e satanás personifica aquele a quem eles procuram multidões serão tão enganadas devido a sua rejeição da verdade que aceitarão a imitação a humanidade é saudada como sendo deus alguém desceu das cortes celestes para representar a deus na forma humana o filho de deus se fez homem e habitou entre nós nele estava a vida e a vida era a luz dos homens e a luz resplandece nas trevas e as trevas não compreenderam ali estava a luz verdadeira que alumia todo o homem que vem ao mundo estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu veio para o que era seu e os seus não o reconheceram mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de deus há apenas dois grupos satanás opera com o seu poder enganador e errado e mediante grandes enganos apanha todos os que se não firmam na verdade os que tiverem desviado seus ouvidos de ouvi-la e se tem voltado para as fábulas satanás mesmo não se firmou na verdade ele é o mistério da iniquidade pela sua subtileza dá ele aos seus erros destruidores da alma a aparência de verdade nisto está o seu poder de enganar é por ser uma imitação da verdade que o espiritismo o teosofismo e idênticos enganos alcançam tanto poder sobre o espírito dos homens nisto consiste a magistral operação de satanás pretende ele ser o salvador do homem o benfeitor da raça humana e assim com mais presteza engoda suas vítimas atraindo-as para a perdição adverte-nos a palavra de deus que insone e vigilância é o preço da segurança somente no caminho estreito da verdade e da justiça podemos nós escapar do poder do tentador mas o mundo está engodado satanás exerce sua habilidade ideando inúmeros planos e métodos para realizar seus propósitos para ele a dissimulação se tornou uma fina arte e opera disfarçado em anjo de luz somente os olhos de deus podem discernir seus projetos para contaminar o mundo com princípios falsos e ruinosos que trazem estampadas a aparência de jeruína bondade ele trabalha para restringir a liberdade religiosa e para introduzir no mundo religioso uma espécie de escravidão a menos que sejam guardadas pelo poder de deus as organizações e instituições trabalharão sob as ordens arbitrárias de satanás para pôr os homens sob o controle dos homens e a fraude e o engano terão a aparência de zelo pela verdade e pelo avanço do reino de deus tudo o que praticamos que não seja tão claro como o dia pertence aos métodos do príncipe do mal seus métodos são praticados mesmo entre adventistas do sétimo dia que pretendem ter luz avançada se os homens resistirem as advertências que o senhor desenvia tornam-se até mesmo líderes de más práticas tais homens pretendem exercer prerrogativas de deus atrevem-se a fazer o que deus mesmo não fará ao buscarem dominar a mente dos homens introduzem seus próprios métodos e planos e devido a sua falsa concepção de deus enfraquecem a fé dos outros na verdade e introduzem falsos princípios que atuarão como fermento para macular e corromper nossas instituições e igrejas tudo o que diminua a concepção humana quanto a justiça e a equidade e o juízo imparcial qualquer artimanha ou preceito que coloque os agentes humanos de deus sob o domínio de espíritos humanos enfraquece a sua fé em deus separa de deus a alma pois desvia do caminho da estrita integridade e justiça deus não justificará qualquer estratagema pelo qual o homem ainda que seja no mínimo grau domine ou oprima os seus semelhantes a única esperança do homem caído é olhar para jesus e o receber como o único salvador logo que um homem comece a fazer uma regra de ferro para os outros homens logo que comece a jaezar e a tocar os homens segundo a sua própria vontade desonra a deus e põe em perigo sua própria alma e a de seus irmãos o homem pecaminoso só pode encontrar esperança e justiça em deus e nenhum ser humano é justo além do tempo em que tem fé em deus e com ele mantém vital ligação a flor do campo precisa ter a sua raiz no solo deve ter ar orvalho chuva e luz do sol só florescerá se receber essas vantagens e todas elas vêm de deus o mesmo se dá com o homem recebemos de deus aquilo que contribui para a vida da alma somos advertidos a não confiar no homem nem a fazer da carne o nosso braço sobre todos os que assim fazem é pronunciada uma maldição jesus e nicodemos nicodemos procurou à noite uma entrevista com jesus dizendo rabi bem sabemos que as mestre vindo de deus porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se deus não for com ele tudo isso era verdade no que a isso diz respeito mas o que disse jesus ele respondeu e disse na verdade na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de deus aqui estava um homem em elevada posição de confiança um homem que era observado como alguém educado nos costumes dos judeus alguém cujo espírito estava cheio de sabedoria possuía ele verdadeiramente talentos de caráter extraordinário não queria ir a jesus de dia pois isso tornaria alvo de observações seria demasiado humilhante a um dirigente dos judeus reconhecer que simpatizava com o desprezado nazareno nicodemos pensa averiguarei eu mesmo quanto a missão e os reclamos deste mestre se ele é em verdade a luz para luminar os gentios e a glória de israel jesus virtualmente diz a nicodemos não é controvérsia que ajudará teu caso não são argumentos que trarão luz a alma deves ter um novo coração ou então não poderás discernir o reino dos céus não é maior evidência que te levará para uma posição correta mas novos propósitos novas fontes de ação deves nascer de novo a não ser que ocorra tal mudança tornando novas todas as coisas as mais fortes evidências que pudessem ser apresentadas seriam inúteis a falta está em teu próprio coração tudo deve ser mudado ou não poderás ver o reino de deus foi esta uma declaração muito humilhante para nicodemos e com sentimento de irritação pegou as palavras de cristo dizendo como pode um homem nascer sendo velho não tinha ele mentalidade espiritual suficiente para discernir a significação das palavras de cristo mas o salvador não enfrenta argumento com argumento levantando a mão com solene e calma dignidade insiste na verdade com maior certeza na verdade na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de deus o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito não te maravilhes de te ter dito necessário vos é nascer de novo o vento assopra onde quer e ouves a sua voz mas não sabes de onde vene para onde vai assim é todo aquele que é nascido do espírito disse-lhe nicodemos como pode ser isso alguns raios da verdade estavam penetrando na mente do príncipe as palavras de cristo encheram-no de respeitoso temor e o levaram a indagar como pode ser isso com profunda sinceridade jesus respondeu tu és mestre em israel e não sabes isso suas palavras dão a nicodemos a lição de que em vez de se sentir irritado com as claras palavras da verdade e condescender com a ironia devia ele ter uma opinião mais humilde de si mesmo devido a sua ignorância espiritual no entanto as palavras de cristo eram pronunciadas com tanta solenidade e tanto o olhar como o tom de voz exprimia um tão ardoroso amor para com ele que não ficou ofendido ao reconhecer sua humilhante posição certamente alguém a quem foram confiados os interesses religiosos do povo não devia ignorar verdade tão importante para eles compreenderem como era a condição de entrada no reino dos céus na verdade na verdade te digo continuou jesus que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho se vos falei de coisas terrestres e não crestes como crerei se vos falar das celestiais esta lição é para nós hoje esta lição a nicodemos apresento como sumamente aplicável para os que estão hoje em posições de responsabilidade como guias em israel e cujas vozes frequentemente se fazem ouvir nos concílios dando evidências do mesmo espírito que nicodemos possuía terá a lição dada ao príncipe a mesma influência sobre o coração e a vida deles nicodemos se converteu em resultado dessa entrevista as palavras de cristo são pronunciadas com a mesma veracidade aos presidentes de associações anciãos de igrejas e aos que ocupam posição de oficiais em nossas instituições na verdade na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de deus e vos darei um coração novo se tiver diz o espírito santo formando e moldando diariamente vosso coração então tereis visão divina para perceber o caráter do reino de deus nicodemos aceitou a lição de cristo e se tornou verdadeiro crente sua voz se fez ouvir no concílio do sinédrio em oposição às medidas por eles adotadas para conseguir a morte de cristo proventura condena nossa lei um homem sem primeiro o ouvir disse ele veio em réplica a desdenhosa resposta és tu também da galiléia examina e verás que da galiléia nenhum profeta surgiu jesus teve um discípulo em nicodemos naquela conferência noturna com jesus o convicto homem esteve diante do salvador sob a influência amenizadora e subjugadora da verdade que lhe brilhava nas recâmaras da mente impulsionando-lhe o coração jesus disse se vos falei de coisas terrestres e não crestes como crerei se vos falar das celestiais ora ninguém subiu ao céu senão que desceu do céu o filho do homem que está no céu não somente diz jesus a nicodemos que deve ter um novo coração para poder ver o reino dos céus mas também lhe diz como obter um novo coração ele lhe a mente inquiridora de alguém que verdadeiramente busca a verdade e lhe apresenta a representação de si mesmo como moisés levantou a serpente no deserto assim importa que o filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele credam pereça mas tenha a vida eterna boas novas boas novas ecoa por todo o mundo porque deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele credam pereça mas tenha a vida eterna é esta uma das lições de maior importância para cada alma vivente pois as condições da salvação são aqui apresentadas em linhas distintas se alguém não tivesse outro texto da bíblia só este seria um guia para a alma especialmente para todo o homem que aceita as responsabilidades de conselheiro todo aquele que lida com almas humanas deve esta grandiosa e bela verdade ser brilhante e resplandecente dos não é honra para o que está de posse da palavra de deus dizer não tenho experiência não compreendo essas coisas nunca será ele mais sábio enquanto não se tornar de muito menos importante aos seus próprios olhos deve aprender a lição como uma criancinha deve tornar seu primeiro dever compreender a obra de deus na regeneração da alma tal mudança deveria ter lugar em cada homem antes que este aceite a posição de líder ou governante em ligação com a sagrada obra de deus se a pessoa não tiver vital ligação com deus prevalecerão seu próprio espírito e sentimentos bem podem eles ser representados como fogo estranho oferecido em lugar do sagrado o homem tem entremeado na obra de deus seus próprios defeitos de caráter invenções humanas e terrenas enganos que servem de armadilha para eles mesmos e para todos os que os aceitam o juízo de amaleque deus empenha sua santíssima palavra de que ele vos abençoará se andardes em seus caminhos e praticardes a justiça e o juízo na tua bolsa não terás diversos pesos um grande e um pequeno na tua casa não terás duas sortes de efa uma grande e uma pequena peso inteiro e justo terás efa inteira e justa terás para que se prolonguem os teus dias na terra que te dará o senhor deus porque a abominação é o senhor teu deus todo aquele que faz isto todo aquele que fizer injustiça lembra-te do que te fez amaleque no caminho quando saíes do egito como te saiu ao encontro no caminho e te derrubou na retaguarda todos os fracos que iam após ti estando tu cansado e afadigado e não temeu a deus não obstante frequentemente terem os filhos de israel entristecido ao senhor por se afastarem de seus conselhos assim mesmo tinha ele terno cuidado para com eles viu o senhor jesus que seus inimigos tiravam vantagem de suas circunstâncias para os prejudicar pois essa obra devia trazer sofrimento aos cansados que jornadeavam sob a direção de deus ouve os juízos que deus pronunciou será pois que quando o senhor teu deus te tiver dado repouso de todos os inimigos em redor na terra que o senhor teu deus te dará por herança para possuí-la então apagarás a memória de amaleque de debaixo do céu não te esqueças escrevo estas palavras de deus a fim de que os que professam ser seus filhos não recebam a maldição pronunciada sobre amaleque por lhe haverem seguido as práticas se os pagãos tiverem essa denúncia de sua atitude por submeterem o cansaço e o afadigado como se exprimirá o senhor para com os que têm tido luz grandes oportunidades e privilégios mas não têm manifestado o espírito de cristo para com seus próprios irmãos o senhor vê todo o trato de um irmão para com o outro que enfraquece a fé e enfraquece a confiança neles mesmos como homens que lidam com justiça e equidade na mais positiva linguagem expressa a ele seu desprazer ante a iniquidade praticada no comércio diz ele seria eu limpo com balanças falsas e com um saco de pesos enganosos pode ser que o mesmo mal aqui mencionado não tenha sido cometido em nossas instituições mas atos que estas coisas representam têm sido e ainda estão sendo feitas uma página após outra poderia ser escrita com relação a estas coisas associações inteiras estão se tornando levedadas com os mesmos princípios pervertidos porque os seus ricos estão cheios de violência e os seus habitantes falam mentiras e a sua língua é enganosa na sua boca o senhor operará para purificar sua igreja digo-vos com verdade que o senhor está prestes a virar e transtornar as instituições chamadas pelo seu nome justamente quão cedo começará esse processo purificador não posso dizer mas não será protelado por muito tempo aquele que tem em sua mão o crivo de joeirar purificará seu templo de toda impureza moral limpará completamente sua eira Deus tem uma controvérsia com todos os que praticam a mínima injustiça pois assim procedendo rejeitam a autoridade de Deus e põem em perigo seu interesse na expiação a redenção que Cristo efetuou para todo filho e filha de Adão valerá a pena seguir um rumo que a Deus seja aborrecível valerá a pena pôr fogo estranho em nossos incensários para oferecer diante de Deus e dizer que isso não faz diferença não tem estado de acordo com a ordem de Deus centralizar tanto em Battle Creek o estado de coisas que agora existe foi apresentado como advertência dói meu coração ante a apresentação o senhor deu advertências para evitar essa desmoralizadora condição mas estas não têm sido atendidas vós sois o sal da terra e se o sal for insípido com que se há de salgar para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens apelo aos meus irmãos para que despertem a não ser que haja uma rápida mudança devo apresentar os fatos ao povo pois este estado de coisas deve mudar homens não convertidos não devem por mais tempo ser gerentes e diretores de tão importante e sagrada obra com davi somos forçados a dizer já é tempo de horários ó senhor pois eles têm quebrantado a tua lei o senhor tem uma controvérsia com seu povo curambonga austrália 5 de julho de 1896 deve-se ter o cuidado de ensinar a cada homem sua dependência de deus pois ele é a fonte de toda a sabedoria poder e eficiência foi-me mostrado que é um erro supor que os homens que estão em posições de especial responsabilidade em battle creek tenham sabedoria muito superior à dos homens comuns os que assim pensam supondo que tem uma iluminação divina confiam no juízo humano desses homens tomando seus conselhos como sendo a voz de deus mas isto não é seguro pois a não ser que os homens estejam inteiramente consagrados a deus satanás trabalhará por meio deles a fim de transmitir aquele conhecimento que nem será para o bem presente nem para o bem eterno dos que ouvem muitos têm se educado a pedir verbalmente ou por escrito conselho e opinião sempre que levados a situações difíceis mas é um erros que são colocados em posições de responsabilidade em nossas várias instituições dependerem de homens que têm todos de levar demasiados fartos e responsabilidades a sorte a sorte dos que são ensinados a depender inteiramente dos outros será uma experiência fraca e doentia aqueles em quem confiam podem ter menos temor de deus do que eles mesmos e não ter mais poder mental e talento do que é seu privilégio possuir se tão somente reconhecerem que não devem ser crianças mas homens firmes bravos procurando alcançar mais capacidade pelo exercício daquilo que já tem negociando com os talentos que Deus desemprestou somos individualmente responsáveis pelo uso dos talentos que Deus nos deu nosso intelecto deve ser cultivado pensamento diligente e árduo deve ser dedicado a solução das dificuldades para cada homem tem o senhor designado um trabalho e se ele coloca homens em posição de responsabilidade comunicar desá seu espírito santo dando-lhes eficiência em seu trabalho mas os homens chamados para fazerem longas e dispendiosas viagens para ajudar a outros a idear e planejar não estão eles mesmos em íntima ligação com Deus de toda a sabedoria quando põem sua confiança em sua própria força e sabedoria se não estiverem dispostos a levar o julgo de Cristo ou a aprenderem sua escola a serem mansos e humildes de coração como ele é se não tiverem aprendido a erguer os fatos que Deus lhes deu e a seguir para onde quer que ele os conduza que adiantam essas dispendiosas viagens de que vale sua sabedoria não é ela considerada loucura para Deus ensinar isso ao povo podem as associações de estados depender da associação geral no sentido de receber luz conhecimento e sabedoria mas será seguro fazê-lo Battle Creek não deve ser o centro da obra de Deus só Deus pode preencher esse lugar quando o nosso povo de diferentes lugares tem suas convocações especiais ensinar-lhes por amor de Cristo e de sua própria alma a não fazerem da carne o seu braço não há poder no homem para ler o coração de seus semelhantes o Senhor é o único em quem podemos confiar com segurança e ele é acessível em todo lugar e a cada igreja da união colocar o homem onde Deus devia estar não honra nem glorifica a Deus deve o presidente da associação geral ser o Deus do povo devem os homens de Battle Creek ser considerados de sabedoria infinita quando o Senhor trabalhar no coração dos homens e no intelecto humano serão estabelecidos diante do povo princípios e práticas diferentes destas deixai-vos pois do homem o Senhor tem uma controvérsia com seu povo sobre esta questão porque tem abandonado o Senhor seu Deus que tantos amou que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele creram pereça mas tenha a vida eterna seu amor não é incerto e flutuante antes está muito mais acima de todo o outro amor do que os céus estão acima da terra sempre vigia seus filhos com um amor incomensurável e eterno ó profundidade das riquezas tanto da sabedoria como da ciência de Deus quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos se algum de vós tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente e o não lance em rosto e ser-lhe-á dada misericórdia amor e sabedoria são encontrados em Deus mas muitos dos que professam conhecê-lo tem se desviado daquele em quem se centraliza nossa esperança de vida eterna e se tem educado a depender de seus semelhantes sujeitos ao erro e falíveis são inválidos espiritualmente quando assim o fazem pois nenhum homem é infalível e sua influência pode ser exercida no sentido de desviar aquele que confia no homem não somente se apoia numa cana quebrada e dá a Satanás a oportunidade de se introduzir mas prejudica também aquele em quem é depositada a confiança ele se torna exaltado na estima de si mesmo e perde o senso de sua dependência de Deus logo que um homem é colocado onde Deus deve estar perde ele sua pureza seu vigor sua confiança no poder de Deus o resultado é confusão moral porque suas faculdades se tornam não santificadas e pervertidas considera-se competente para julgar seus semelhantes e ilegalmente se esforça por ser um Deus sobre eles haja em vós o mesmo sentimento mas na obra de Deus não deve haver exaltação própria por mais que saibamos por maiores que sejam nossos dotes mentais nenhum de nós se pode já quitar pois o que possuímos é apenas um dom confiado que nos é emprestado por experiência o fiel aperfeiçoamento desses dotes decide nosso destino para a eternidade mas nada temos de que exaltar o eu ou elevar-nos pois o que temos não é nosso devemos ser corteses com todos bondosos e compassivos pois esse foi o caráter que Cristo manifestou na terra quanto mais intimamente estivermos unidos com Jesus Cristo mais terna e efetuosa será nossa conduta uns para com os outros a redenção da raça humana foi planejada a fim de que o homem caído como estava pudesse participar da natureza divina havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo se pela sua graça nos tornarmos participantes da natureza divina nossa influência sobre os que nos rodeiam não será mais perigosa mas benéfica olhando a Jesus o autor e consumador de nossa fé podemos ser uma bênção para todos aqueles com quem nos associamos pois o poder do Espírito Santo no coração humano pode torná-lo e conservá-lo puro os que não recebem a Cristo como seu salvador pessoal os que não sentem a necessidade de sua graça no coração e no caráter não podem influenciar para o bem aos que os rodeiam seja qual for seu estado de vida levarão consigo uma influência que Satanás usará em seu serviço tais pessoas perdem toda a sua esperança da vida eterna elas mesmas e pelo seu mau exemplo levam outros a se desviarem estudai a cruz a cruz do calvário tudo significa para as almas que perecem pelo sofrimento e pela morte do filho do homem tornou-se possível a salvação do homem por meio do Espírito Santo determina Deus que sua imagem seja restaurada na humanidade para que um novo e vivo princípio de vida seja introduzido nas mentes que foram corrompidas pelo pecado o amor de Deus Deus é inteiramente capaz de restaurar redificar animar e fortalecer a toda a alma crente que aceite a verdade como esta é em Jesus mas para que isto se possa realizar devem os homens tomar o julgo com Cristo deve a cruz de Cristo ser estudada deve fixar a atenção e conservar os afetos o sangue que ali foi derramado pelos pecados purificará e limpará a mente e o coração de toda espécie de egoísmo santificado pela verdade Deus é o autor de toda a verdade e a verdade posta em prática prepara o caminho para verdades mais adiantadas quando os servos delegados por Deus proclamam nova verdade o Espírito Santo se move sobre a mente que foi preparada pelo andar na luz avivando as faculdades perceptivas para que discernam a beleza e majestade da verdade mas a verdade não será a verdade para o que não demonstra pela elevação espiritual de seu caráter um poder superior a que o mundo pode outorgar e uma influência que seja condizente pelo seu caráter peculiar e sagrado com a própria verdade aquele que for santificado pela verdade exercerá uma influência salvadora e vital sobre quantos entrem em contato com ele esta é a religião da Bíblia homens salvos apenas pelo sacrifício expiatório de Jesus Cristo não tem o direito de procurar exaltar-se acima de seus semelhantes sentem-se eles aos pés de Jesus e dele aprendam não se esforçando por fazer eles mesmos brilhar se o amor de Jesus Cristo estiver neles eles brilharão sem que o percebam difundindo a luz da glória de Cristo por todo o mundo e eu quando for levantado da terra todos atrairei a mim se o ministro fizer de Cristo sua esperança sua confiança aquele de quem depende será um com Cristo um cooperador de Deus e pelo seu ministério o alma se convertem a Cristo toda a habilidade vem de Deus aos que não são letrados e os que não têm uma grande quantidade de dotes mas por isso não precisam ficar desanimados usem eles o que tem cuidando fielmente de cada ponto fraco de seu caráter e procurando pela graça divina torná-lo forte não há homem vivo que tenha qualquer poder ou habilidade que não tenha recebido de Deus e a fonte de onde veio está aberta para o mais fraco ser humano se este se aproximar de Deus a fonte infalível da força reconhecerá que Deus cumpre suas promessas mas nesta obra não precisamos chamar homens que estão a milhares de quilômetros distantes para que nos venham ajudar pois Cristo prometeu pedi e dá-se-vos-á buscai e encontrareis Deus não dá caprichosamente talentos aos homens mas segundo a habilidade que Deus desdeu para usar quanto maiores os talentos concedidos ao homem tanto maiores os juros exigidos Deus exige que cada agente humano consulte o oráculo vivo e se familiarize perfeitamente em todas as questões com a sua vontade expressa a fim de que usando diligentemente os talentos que lhe foram confiados possa grandear outros Deus quer que aprendamos a solene lição de que estamos forjando nosso próprio destino o caráter que formamos nesta vida decide se estamos ou não habilitados para viver por todos os séculos da eternidade nenhum homem pode com segurança permanecer ocioso pode não ter muitos talentos mas negocie com os que tem e na proporção em que ele manifeste integridade para com Deus e seus semelhantes nessa mesma proporção Deus o abençoará o Espírito Santo espera para auxiliar a cada alma crente Jesus declara e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos sejam os que creem em Jesus fortes pessoas de oração e cheios de confiança no poder de Cristo para salvar invoca-me no dia da angústia eu te livrarei e tu me glorificarás a súplica do Senhor permiti-me rogar as nossas associações de Estado e as nossas igrejas que deixem de pôr a sua confiança nos homens fazendo da carne o seu braço não olheis para outros homens para ver como estes se conduzem sob a convicção da verdade ou para lhes pedir auxílio não olheis para os homens que estão em elevadas posições de responsabilidade em busca de forças pois estes mesmos são os homens que correm o perigo de considerar uma posição de responsabilidade como sendo uma evidência do poder especial de Deus nossas igrejas estão fracas porque os membros são ensinados a olhar para os recursos humanos e a deles depender e milhares de dólares são desnecessariamente dispendidos no transporte de homens finitos de um lugar para outro a fim de que possam resolver pequenas dificuldades quando Jesus sempre está perto para ajudar aos necessitados e angustiados as advertências dadas na palavra de Deus aos filhos de Israel destinavam-se não meramente a eles mas a todos os que na terra vivessem ele lhes diz ai dos filhos rebeldes que tomaram conselho mas não de mim e que se cobriram com uma cobertura mas não do meu espírito para acrescentarem pecado a pecado que descem ao Egito sem perguntarem a minha boca para se fortificarem com a força de faraó e para confiarem na sombra do Egito se o Senhor reprovou seu povo antigamente por eles negligenciarem dele buscar conselho quando estavam em dificuldade não se desagradará hoje se seu povo em vez de confiar em que os brilhantes raios do sol da justiça lhes ilumine o caminho deles se afastarem em suas provas e dificuldades em busca de auxílio de seres humanos tão sujeitos ao erro e deficientes com eles próprios onde está a nossa força está nos homens que são tão indefesos e dependentes como nós mesmos e que tanto como nós necessitam da direção de Deus o auxílio presente Cristo diz sem mim nada podeis fazer e ele proveu o Espírito Santo como um auxílio presente em toda a hora de necessidade mas muitos têm uma fraca experiência religiosa porque em vez de buscarem ao Senhor para obterem a eficiência do Espírito Santo fazem da carne em seu braço ensine-se o povo de Deus a se voltar para Deus quando estão em dificuldades e conseguir forças das promessas que são sim e amém para cada alma que confia a palavra do Senhor para nós é pedi e dá-se-vos-á buscai e achareis batei e abri-se-vos-á porque qualquer que pede recebe e quem busca acha e a quem bate abrir-se-lhe-á e qual pai entre vós que se o filho lhe pedir pão lhe dará uma pedra ou também se lhe pedir peixe lhe dará por peixe uma serpente ou também se lhe pedir um ovo lhe dará um escorpião pois se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo a aqueles que lhe o pedirem as promessas de Deus são plenas e abundantes e não há necessidade de ninguém confiar na humanidade quanto à força de todos que o buscam Deus está perto para ajudar e socorrer e ele é grandemente desonrado quando depois de apelar para nossa confiança dele nos afastamos o único que não nos compreenderá mal o único que nos pode dar infalível conselho voltando-nos para homens que em sua fraqueza humana estão sujeitos a nos desviar porque o Senhor disse pois que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honram mas o seu coração se afasta para longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo uma obra maravilhosa e uma sombra porque a sabedoria dos seus lábios perecerá e o entendimento dos seus prudentes se esconderá ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazem as suas obras as escuras e dizem quem nos vê e quem nos conhece o Senhor tem nos mostrado o seu caminho andaremos nele ou andaremos nós finitos e sujeitos ao erro como somos em nossos próprios conselhos e praticaremos os princípios contra os quais ele nos tem advertido a advertência presente vai pois agora escreve isto numa tábua perante eles e aponta um livro para que fique escrito para o tempo por vir para sempre e perpetuamente porque povo rebelde é este filhos mentirosos filhos que não querem ouvir a lei do Senhor que dizem aos videntes não vejais e aos profetas não profetizeis para nós o que é reto dizei-nos coisas aprazíveis e tende para nós enganadoras lisonjas desfiai-vos do caminho apartai-vos da vereda e fazei que deixe de estar o santo de Israel perante nós pelo que assim diz o santo de Israel visto como rejeitais esta palavra e confiais na opressão e na perversidade e sobre isto vos estribais por isto esta maldade vos será como a parede fendida que já forma a barriga desde o mais alto sítio e cuja queda virá subitamente num momento a quem pois se ensinaria a ciência e a quem se daria a entender o que se ouviu ao desmamado e ao arrancado dos seios porque é mandamento sobre mandamento mandamento sobre mandamento regra sobre regra regra sobre regra um pouco aqui um pouco ali pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo ao qual disse este é o descanso dai descanso alcançado e este é o refrigério mas não quiseram ouvir assim pois a palavra do senhor disserá mandamento sobre mandamento mandamento sobre mandamento regra sobre regra regra sobre regra um pouco aqui um pouco ali para que vão e caiam para trás e se quebrantem e se enlacem e sejam presos ouve pois a palavra do senhor homens escarnecedores que dominais este povo que está em jerusalém por quanto dizéis fizemos conserto com a morte e com o inferno fizemos aliança quando passar o dilúvio do açoite não chegará a nós porque pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos portanto assim diz o senhor jeová eis que eu assentei em sião uma pedra uma pedra já provada pedra preciosa de esquina que está bem firme e fundada aquele que crer não se apresse e regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo e a saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas cobrirão o esconderijo porque assim diz o senhor jeová o santo de israel em vos converter diz e em repousar diz estaria a vossa salvação no sossego e na confiança estaria a vossa força mas não quisestes e naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro e dentre a escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos e os mansos terão gozo sobre gozo no senhor e os necessitados entre os homens se alegrarão no santo de israel porque o tirano é reduzido a nada e se consome o escarnecedor todos os que se dão a iniquidade serão desarraigados os que fazem culpado ao homem numa causa os que armam laços ao que repreende na porta e os que põem de parte o justo sem motivo portanto assim diz o senhor que remiu a abraão acerca da casa de jacó jacó não será agora envergonhado nem agora se descorará a sua face mas quando vir a seus filhos a obra das minhas mãos no meio dele santificarão o meu nome e santificarão ao santo de jacó e temerão ao deus de israel e os errados de espírito virão a ter entendimento e os murmuradores aprenderão doutrina serão essas advertências passadas por alto como não tendo importância o senhor apela a cada professor a cada ministro a cada um dos que tem recebido a luz de sua verdade para que observe bem sua situação espiritual tem sido grande luz e se quiserem alcançar a vira eterna não mais devem confiar num homem finito mas edificar sobre o firme fundamento porque o tirano é reduzido a nada e se consome o escarnecedor e todos os que se dão a iniquidade serão desarraigados os que fazem culpado ao homem numa causa os que armam laços ao que repreende na porta e os que põem de parte o justo sem motivo portanto assim diz o senhor que remiu a abraão acerca da casa de jacó jacó não será agora envergonhado nem agora se descorará a sua face mas quando vir a seus filhos a obra das minhas mãos no meio dele santificarão meu nome e santificarão ao santo de jacó e temerão ao deus de israel e os errados de espírito virão a ter entendimento e os murmuradores aprenderão doutrina serão essas advertências passadas por alto como não tendo importância o senhor apela a cada professor a cada ministro a cada um dos que tem recebido a luz de sua verdade para que observe bem sua situação espiritual tem tido grande luz e se quiserem alcançar a vida eterna não mais devem confiar no homem finito mas edificar sobre o firme fundamento apegai-vos firmemente aos princípios de deus nenhum conselho de homens pode com segurança remover os princípios de deus e estabelecer os deles próprios pois a palavra de deus declara e regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo e a saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas cobrirão o esconderijo porque o senhor se levantará como no monte de perazim e se irará como no vale de Gibeon para fazer a sua obra a sua estranha obra e para executar o seu ato o seu estranho ato agora pois não mais escarneçais para que vossas ligaduras se não façam mais fortes porque já ao senhor jeová dos exércitos ouvi falar de uma destruição e essa já está determinada sobre toda a terra vivemos tempos repletos de importância para cada qual a luz se derrama ao redor de nós em raios vivos e constantes se essa luz for devidamente acolhida e apreciada será uma bênção para nós e para outros se porém confiarmos em nossa própria sabedoria e força ou na força e sabedoria de nossos semelhantes tornar-se a ela um veneno na luta pela vida eterna não podemos apoiar-nos uns nos outros o pão da vida tem de ser comido por todo ser humano dele temos de participar individualmente a fim de que alma corpo e espírito sejam avivados e fortalecidos por seu poder transformador assemelhando-se assim ao espírito e caráter de Jesus Cristo Deus tem de ser para nós o primeiro e o último e o melhor em todas as coisas cada um deve ter por si mesmo fome e sede de justiça apoiar-se em homens e confiar em sua sabedoria é um perigo para a vida espiritual de qualquer cristão pode ser que aqueles em que se deposita confiança sejam honestos e verdadeiros servindo ao Senhor com toda a diligência mas se nós individualmente nos estivermos esforçando por andar nos rastros de Cristo poderemos segui-lo tão bem como aqueles a quem admiramos por sua vida coerente e humilde não o homem mas o Senhor acontece frequentemente que aqueles para quem olhamos não são os que supomos que sejam a miúde o pecado está oculto no coração e atos maus e práticas enganosas estão entretecidas no caráter como considera isso nosso Pai Celestial se o conselho sempre é digno de confiança e ele tem dado evidências de seu grande amor para com a raça humana e contempla com tristeza quando seus filhos são incentivados a dele se desviarem e pôr a sua confiança em homens finitos a quem não conhecem e cujo juízo e experiência podem não ser dignos de confiança mas isso se tem feito e Deus tem sido posto em segundo lugar em nome de Jesus Cristo de Nazaré eu suplico ao povo de Deus que confie no Senhor para obter forças acautelaivos para não pôr desomens onde Deus deve estar não estamos seguros ao fazer de homens nossa autoridade ou nosso guia porque estes certamente nos desapontarão individualmente devemos operar a nossa própria salvação com temor e tremor porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade temos uma elevada vocação em Cristo Jesus estamos levando avante uma obra vasta e santa e Deus apela a cada um para que levante seu estandarte à vista deste mundo e do universo celestial pelo poder do Senhor Jeová em quem há uma rocha eterna devemos ser um com Cristo como ele é um com o pai e o pai nos amará como ama o filho podemos ter o mesmo auxílio que Cristo teve podemos ter forças para cada emergência pois Deus será nossa vanguarda e nossa retaguarda ele nos cercará de cada lado e quando formos levados perante governadores perante as autoridades da terra não precisaremos meditar de antemão o que dizer Deus nos ensinará no dia de nossa necessidade Oxalá nos possa o Senhor ajudar a chegar aos pés de Jesus e dele aprender antes de nos procurarmos tornar mestres dos outros De Reveillon Herald 18 de Fevereiro de 1890 A preciosidade de Cristo para seus seguidores Curambonga Austrária 4 de Maio de 1896 Entristeci-me quando li vossa carta demonstrando espírito tão deprimido Lede Efésios 2 de 4 a 22 Esta escritura me foi dada para vós Lede-a cuidadosamente como nunca dantes Está plena de instruções Habitar Cristo pela fé em nosso coração significa contemplação de Cristo observar a Cristo tendo nosso querido salvador como nosso melhor e honrado amigo a fim de que não entristeçamos e ofendamos por qualquer ação Temos sempre esta promessa para nos confortar e ajudar porque pela graça sois salvos por meio da fé e isto não vem de vós é dom de Deus Tende em mente que nunca chegará o tempo em que a sombra infernal de Satanás não seja lançada através de nosso caminho para nos obstruir a fé e eclipsar a luz que emana da presença de Jesus o sol da justiça Nossa fé não deve vacilar mas abrir caminho através dessas trevas temos uma experiência que não deve ser sepultada nas trevas da dúvida nossa fé não é de sentimentos mas de verdade o apóstolo inspirado fala de sermos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas sendo Jesus Cristo mesmo a principal pedra de esquina é a igreja de Cristo apresentada como sendo edificada para a morada de Deus em espírito se estivermos arraigados e fundados em amor poderemos compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento ó preciosas possibilidades e encorajamento no coração humano purificado de toda impureza moral habita o precioso salvador enobrecendo santificando toda a natureza e fazendo do homem um templo do espírito santo Cristo um salvador pessoal então é Cristo um salvador pessoal trazemos em nosso corpo a morte de Jesus Cristo que para nós é vida salvação e justiça onde quer que vamos há uma recordação daquele que nos é querido estamos em Cristo por uma fé viva ele habita em nosso coração pela nossa apropriação individual da fé temos a companhia da presença divina e ao reconhecermos essa presença são nossos pensamentos levados cativos a Jesus Cristo nossos exercícios espirituais estão de acordo com a intensidade de nosso senso dessa companhia dessa maneira andou Enoque com Deus e Cristo habita em nosso coração pela fé quando consideramos o que ele é para nós e que obra por nós tem realizado no plano da redenção muito felizes seremos se cultivarmos o senso dessa grande dádiva de Deus ao nosso mundo e a nós pessoalmente tais pensamentos tem um poder controlador sobre todo caráter desejo impressionar-vos a mente com o fato de que sempre podeis ter convosco um companheiro divino se assim o quiseres e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos porque vós sois o templo do Deus vivente como Deus disse neles habitarei e entre eles andarei e eu serei o seu Deus e eles serão meu povo e ao se demorar a mente sobre Cristo é o caráter moldado a semelhança divina os pensamentos são saturados do senso de sua bondade e de seu amor contemplamos-lhe o caráter e assim está ele em todos os nossos pensamentos seu amor nos rodeia se olharmos ainda que por um momento para o sol em sua glória meridiana ao desviarmos os olhos em tudo que olharmos aparecerá a imagem do sol o mesmo se dá quando contemplamos a Jesus tudo para que olhamos reflete sua imagem o sol da justiça não podemos ver nenhuma outra coisa nem falar de qualquer outra coisa sua alma está impressa na retina da alma e afeta cada parte de nossa vida diária suavizando e subjugando toda a nossa natureza contemplando ajustamos-nos a semelhança divina a saber a semelhança de Cristo a todos aqueles com quem nos associamos refletimos os brilhantes e alegres raios de sua justiça nosso nosso caráter foi transformado pois o coração a alma a mente são iluminados pelos reflexos daquele que nos amou e a si mesmo se deu por nós aqui de novo há o reconhecimento de uma influência pessoal e viva a habitar pela fé em nosso coração a presença permanente de Jesus sempre que suas palavras de instrução têm sido recebidas e de nós se tem apossado Jesus é para nós uma presença permanente dominando-nos os pensamentos ideias e ações somos imbuídos da instrução do maior dos mestres que o mundo já conheceu o senso da responsabilidade humana e da influência humana dá certa firmeza aos nossos pontos de vista quanto à vida e aos deveres diários Jesus Cristo é tudo em nós o primeiro o último o melhor em tudo Jesus Cristo seu espírito seu caráter matiza cada coisa é a urdidura e a trama o próprio tecido de todo o nosso ser as palavras de Cristo são espírito e vida não podemos então centralizar nossos pensamentos sobre o eu não somos mais nós que vivemos mas é Cristo que vive em nós e ele é a esperança da glória o eu está morto mas Cristo é um salvador vivo continuando a olhar para Jesus refletimos-lhe a imagem a todos os que nos rodeiam não podemos parar para considerar nossos desapontamentos ou mesmo para neles falar pois um quadro mais agradável nos atrai a vista o precioso amor de Jesus ele em nós habita pela palavra da verdade que disse Cristo a mulher samaritana no poço de Jacó se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz dá-me de beber tu lhe pedirias e ele te daria água viva qualquer que beber desta água tornará a ter sede mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna a água a que Cristo se referia era a revelação de sua graça em sua palavra seu espírito seu ensino são para cada alma uma fonte que satisfaz toda outra fonte a que recorram demonstrar-se há insatisfatória mas a palavra de Deus é quase frescas correntes representada como as águas do Líbano que sempre satisfazem em Cristo está para todos sempre a plenitude da alegria os desejos prazeres e divertimentos do mundo nunca satisfazem ou curam a alma mas Jesus diz quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna a graciosa presença de Cristo em sua palavra está sempre falando a alma apresentando-o com uma fonte de água viva a refrescar a alma sedenta é nosso privilégio ter um salvador vivo e permanente ele é a fonte de todo o poder implantado dentro de nós e sua influência fluirá em palavras e ações refrigerando a todos os que estiverem dentro da esfera de nossa influência neles criando desejos e aspirações de força e pureza de santidade e de paz e daquela alegria que não traz consigo a tristeza esse é o resultado de um salvador que em nós mora a intercessão de Cristo Jesus diz e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos ele andou uma vez como um homem na terra sua divindade revestida da humanidade sendo um homem sofredor e tentado assediado pelas ciladas de Satanás em todos os pontos foi tentado como nós e sabe como socorrer aos que são tentados agora está a mão direita de Deus está no céu como nosso advogado para por nós interceder sempre devemos ficar confortados e animados ao pensar nisto ele pensa naqueles que estão sujeitos às tentações neste mundo pensa em cada um de nós individualmente e conhece todas as nossas necessidades quando tentados basta dizer ele cuida de mim intercede por mim ama-me morreu por mim sem reservas entregar-me ei a ele entristecemos o coração de Cristo quando seguimos lamentando-nos como se fôssemos o nosso próprio salvador não devemos entregar a Deus a guarda de nossa alma como a um criador fiel ele vive sempre para interceder pelos que são provados e tentados abri o coração aos brilhantes raios do sol da justiça e não permitais que nenhum suspiro de dúvida nenhuma palavra de incredulidade vos escape dos lábios para que não semeéis as sementes da dúvida há ricas bênçãos para nós peguemos-las pela fé eu vos consito a que vos animeis no Senhor a força divina nos pertence vamos falar em coragem resistência e fé leide o capítulo terceiro de efésios pode em prática as instruções dadas dai um testemunho vivo em favor de Deus sob quaisquer circunstâncias de Deus as instruções